Leonardo Miranda, do Sporting, intrometeu-se na hegemonia encarnada. Em 1974, mostrou a raça do leão ao sprintar mais forte, na pista do antigo estádio de Alvalade. Pois, Leonardo Miranda, em primeiro lugar, parabéns. Eu gostava de me perguntar o que é que você tinha de dizer sobre a corrida. O que eu tenho a dizer é que estou satisfeito, pois é uma prova que eu tinha na minha coisa de ganhar. Foi uma prova bem suspeitada, eu tive dificuldades, porque tive um má estómago.